Fala seus bobalhos, beleza? Coach Green aqui. Rapaziada, que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe nós todos. Fé em Deus, que ele cuida de tudo. Bom, galerinha, mais um vídeo de entrevista. Mais um jogador que se destacou muito. Mais um jogador que chegou na fase final, que é essa, cara. As perguntas que eu vou fazer pra ele. Eu tô aqui com o Aguiar, quero que vocês conheçam ele, tá? É um jogador que passou na primeira fase, passou da segunda fase, passou da terceira fase e tá aqui pra conversar com o Coach. Lembrando que o intuito desse vídeo, cara, é conhecer mais do Aguiar. É fazer essas perguntas pra ele, tá? Perguntas importantes. Perguntas necessárias. Aguiar, você tá me escutando? Estou, Coach. Beleza, Aguiar. Qual que é o seu nome? Meu nome é Cauã, Coach. Ok. Cauã, cara. Primeiramente, fala aí pra galera a sua idade. Minha idade é 13, Coach. Ele tem 13 anos, rapaziada. É um menino bem novo. A função que você faz? Primeiro rush. Primeiro rush. Quero lhe transformar, Aguiar, no melhor primeiro rush que tem no Free Fire. Mas pra isso eu vou ter que lhe cobrar. Você aceita a cobrança? Aceito sim, Coach. Se eu falar mais sério com você, brigar com você, como é que você vai reagir? Eu vou ficar quieto, porque se você tá falando, é porque eu estou errado. Beleza, Aguiar. Eu quero saber agora, ó. Você, como primeiro rush, Aguiar. Você sabe as suas responsabilidades? Sim, Coach. A minha responsabilidade é... Pode focar. Pode focar. Calma. Pode focar. Eu não quero que você mude. Pode ficar bem à vontade. Ó, ele tá concentrado, galerinha. Ele já fez a primeira kill dele. Eu pensei que ele é de peitão, já ia ficar com raiva dele. Mas ele foi esperto. Dá pra responder agora? Dá sim. Só vou pegar as peitinhas. Beleza. Diga pra mim quais são as suas responsabilidades. Você, como primeiro rush, quais são os seus deveres? Meu dever, Coach, é não ser o primeiro cara e não cair muito fácil. Por quê? Eu, sendo o primeiro rush, eu, como eu vou ser o primeiro cara a rushar, eu vou ter a visão do time adversário. E nisso eu posso passar a calma no meu time. Entendi, perfeitamente. É uma boa responsabilidade sua. É isso aí mesmo. Você entendeu direitinho. Eu quero saber também, Aguiar, que tipo de formação você gosta, cara? Você, como primeiro rush, você gosta de uma formação 2-1-1 ou de uma formação 3-1? Eu gosto mais, Coach, da formação 3-1. Porque quanto mais pessoas rushando comigo, é melhor pra gente efetuar a vocação. Rapaz, pior que você entendeu direitinho mesmo, cara. É assim que eu penso também, Aguiar. Quanto mais gente na frente rushando, a gente conseguir fazer vantagem tumérica, a gente vai conseguir ter mais chance de vencer o rush. Perfeito, concordo com você. Agora diz pra mim, você consegue levar um V2? Consigo sim, Coach. Você consegue levar um V3? Sim, Coach. E um V4? Vou dar a hora, meu Coach. Rapaz, esse cara tem personalidade. Ok, então, Aguiar. Diz pra mim. Eu quero agora um teste de comunicação, Aguiar. Um teste de comunicação, você vai simular como se aquilo estivesse acontecendo. Eu tô aqui não. O que é que vai acontecer? É o seguinte. Tem cara com você? Não. É que eu vou simular. Não, calma aí. Eu vou falar aqui e você me diz, ok? Uhum. Vamos supor, olha pra árvore aí, olha. Olha pra árvore. Pega a distância dessa árvore. Calma aí, bora lá. Vamos fazer aqui um teste. Pega a distância dela. Não, vai pra fora dela. Fica aí atrás da garagem, como se tivesse um cara atrás da árvore. E você fica atrás da garagem. Atrás, não. Pra fora da garagem. Pra fora. Isso, fica atrás da garagem. Como se tivesse um cara nessa árvore aí. Você tá vendo a árvore? Sim, a primeira ou a segunda? A primeira árvore. Vamos supor que tem um squad, cara. Tem um atrás da árvore e tem três dentro da casa. Você deitou o cara atrás da árvore. Qual que é a sua comunicação? Eu vou falar pro meu time. O time, eu deitei um atrás da árvore. Segundo, o rush. E terceiro, o rush. Vem comigo. Tem três dentro da casa de madeira. Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí mesmo, ó. Perfeito, Aguiar. O que ele fez aqui, rapaziada? Ele falou onde ele deitou. E trouxe o time dele com ele. Ele tirou o time dele de trás. E ainda chamou o segundo rush e o terceiro rush pra ir com ele. Perfeito, Aguiar. Agora, cara, ó. Fala pra mim. Uma nota para o seu rush. Dez, coach. Quanto? Dez. Uma nota para o seu defensivo. Pronto, coach. Uma nota para o seu trabalho em equipe. Oito, coach. Uma nota para não cair fácil. Um cara que não cai fácil. Nove, coach. Uma nota para a sua noção de jogo. Nove. Para o seu comportamento. Nove. Para o seu compromisso. Nove também, coach. Rapaz, cara. Beleza. Então, diga pra mim quais são as melhores habilidades de um... Bora de novo. Diga pra mim quais são as melhores habilidades de um primeiro rush. Qual tipo de build você gosta? Os personagens? Eu gosto do Tatsui, coach. Porque... Eu usando ele, eu posso me movimentar mais rápido. E os outros habilidades passivos que eu gosto... É o Tiva. Porque caso o meu oponente caia... Meu oponente não. O meu companheiro. Ele estando do meu lado. É mais fácil eu reviver ele mais rápido. E ir pra trocação com 80 de vida. E tem o Andro. Que o Andro ajuda o time todo. E se todo mundo estiver com ele... É... Você recebe menos dano da granada de tiro. E aumenta a capacidade do dano da nossa granada. E o Josh Bebe. Que ele ajuda... É... É quase a mesma coisa que o Andro. Só que ele... Diminui o dano do adversário. E aumenta o nosso dano no adversário. Olha, rapaziada. O Aguiar me impressiona. Porque ele mostra muito conhecimento. É genial, cara. O que ele fala aqui pra mim... É... Parece que ele estudou... O que eu quero. Parece que ele... Sabe tudo o que eu penso. Exemplo. Pô, Aguiar. Que tipo de rush que você gosta? Ah, coach. Eu gosto com dois jogadores na companhia. Eu também penso nisso. Pô, Aguiar. Como é que seria a sua comunicação... Se você deitasse o cara? Eu dou ponto de referência... E chamo o meu segundo e terceiro rush pra ir comigo. É isso que eu procuro. Impressionante mesmo. Agora fala pra mim, ó. Uma pergunta bem difícil, Aguiar. Se você tiver escalado para uma final... Mas a sua mãe lhe chamou pra sair... O que é que você ia escolher? O que é que você ia fazer, Aguiar? Eu chegava na minha mãe e perguntava... Se era alguma coisa muito importante... Porque eu estava escalado para uma final... Pra eu poder jogar. E aí? Se ela falasse... É importante, Aguiar? Eu conversava com o coach e falava que eu ia dar preferência a minha mãe... Porque é uma coisa importante familiar. É verdade. Rapaz, cara. Você é impressionante. Belíssima resposta, Aguiar. Belíssima resposta mesmo. Bom, Aguiar. Agora eu quero saber... Você já conquistou algum título? Tá em busca do primeiro? Eu tô em busca do primeiro, coach. Ó, foi bastante honesto. O que é que você, ó... Diga pra mim. Uma qualidade sua... E um defeito seu. Uma coisa que você vai muito bem... E algo que você precisa evoluir. Uma coisa que eu vou muito bem... Deixa eu pensar. Uma coisa que eu vou muito bem... Que quando eu tô ruxando... Eu sempre priorizo... É... Eu foco em matar o granadeiro. Porque eu sei que o meu suporte vai querer deslumar... O suporte do time adversário. Sem o suporte e sem o granadeiro deles... Eles não vão ter suporte. Para dar dano no nosso grupo. Ok. E algum defeito seu, Aguiar? Um defeito que eu preciso melhorar... É que quando eu ruxo e tomo bala... Eu não costumo usar muito gelo. Aí eu preciso melhorar mais nisso. Entendi. Beleza, então. É, cara. É bem diferente a qualidade dele, né? Vocês viram que ele foca em deitar o granadeiro. E o defeito dele aí, cara... É o defensivo, né? É o que a gente vai trabalhar esse... Já tô dando... Nada não, Aguiar. Esqueça. Pois é, cara. O defensivo dele, né? É algo que tem que ser trabalhado. Bom, tem cara com ele. Se você quiser se concentrar, pode focar aí. Pode, pode continuar falando. Não, não. Eu insisto. Pode focar. Olha, ele pegou um cara bem difícil. Beleza, Aguiar. Agora eu quero saber o que você prefere. Você prefere... Line Kids ou Line Elite? Eu prefiro, Coach. A Line que você me der a oportunidade, eu vou estar representando. Então, eu não tenho... Não escolho Line. A Line que eu tiver a oportunidade, eu vou estar representando. Ok. Você prefere ser campeão ou ser MVP? Pode focar. Eu prefiro. Ok. Mais uma dificuldade pra ele. Você prefere ser campeão ou MVP? Eu prefiro, Coach. Ok. Olha, rapaziada. São dois caras contra ele, pelo que eu tô vendo. Tem cara na direita. Nossa, cara. Foi boa, Aguiar. Foi boa, João. Vamos, irmão. Vamos, Aguiar. Bora, então, para a segunda partida. Vamos. Segunda partida agora, galerinha. Respondendo uma dúvida de vocês. Coach, como que eu faço para entrar na Line Kids? Eu tô fazendo live aqui no YouTube. Recrutando, procurando jogadores para Line Kids. Line Kids Base. Você está convidado. Tá aparecendo aí o canal. Canal Coach Green Lives. E também a capa da live. Nove horas da manhã. Aparece lá na live. Bora continuar da última pergunta agora. Bom, Aguiar. Continuando. O que é que você prefere? Ser campeão ou ser MVP? Prefiro ser campeão, Coach. Você prefere ruxar ou se posicionar? Prefiro ruxar, Coach. Line Kids ou Line Elite? A oportunidade que você me der, eu vou estar abraçando ela e mostrando a jogabilidade. Você prefere quebra de cal ou um endgame com 30 vivos? Futebol ou Free Fire, Coach? Futebol ou Free Fire, Coach? Como é que é? Free Fire, Coach. Messi ou CR7? Eu prefiro o Neymar, Coach. Neymar? Ok. Diga pra mim então o seguinte, ó. Vá se concentrando aí. Quero saber agora o que é que você faria se por acaso você não estivesse rendendo. Eu lhe coloquei na Line. Você não está rendendo. E você está triste com você mesmo ali. Aí eu lhe dou três alternativas. A alternativa A é o seguinte. Saí da Line. A alternativa B. Ia me afastar e treinar sozinho. Letra C. Conversar com o Coach pra ver o que está faltando em mim. A, B ou C? C, Coach. Muito bem. Saiba a escolha. Agora na sua visão, Aguiar. Para que a Line dê certo. O que é que precisa ser feito pra Line funcionar de verdade? A Line precisa ter união. O time, um confiar no outro. E levar os treinos a sério. Não levar nada a brincadeira. Muito bem. Olha, ele vai fazer aqui um rush. Pode se concentrar. Pode fazer a pergunta. Tá. A pergunta é. Em uma trocação. Eita, cara. Você prefere parar pra salvar ou continuar o rush? Eu continuo o rush, Coach. Dependendo como... Se ele estiver com quatro, vivo, Coach. Eu paro para poder salvar o meu suporte. Mas se tiver 3v3 ou 3v2, eu continuo. Beleza, então. A sua arma de rush preferida e a sua arma R preferida? A minha arma de rush preferida é M1014 ou M7. E minha arma de longe é XM8 ou Carapino. Ok. Ó, rapaziada, é a Dendy Beam. Você se concentrar aí. Parece que tem cara na esquerda, tô vendo aqui. Tem cara na direita também, não é isso? Sim. Você vai rushar em alguém ou você vai esperar de trocar? Como é que é? Espera. Tem um trancado no gelo. Seu rushado tá mandando a esquerda. Vem pra você, vem. Pode se você tá aí. Ok. O seu spy permite que você joga pro pari de boa? Ou ele tipo, ah, só pode jogar de novo? Como é que é? Permite. Permite. Deixa eu jogar. Você pode jogar à vontade, né? Sim, sim. Ok. Tá muito concentrado no buia, rapaziada. Ele quer fazer bonito. Vamos deixar ele se concentrar. Essa trocação aqui ele já abriu vantagem, deixou o cara muito linhado. Ele tá tratado, tem granada não? Não, não. Só a mina. Beleza, então. Mas eu tenho mais dois adversários, tá? Vamos deixar ele aqui focado no Edgave. Não, não sai o gelo. Internet. Pode ficar concentrado aí, ó. A última pergunta vai ser só depois. Ih, cara. A situação complicou. Parece que os dois querem matar, cara. Nossa, cara. Rapaziada, o Agui acabou morrendo aqui no Endgame. Mas o que mais me impressionou nele foi as respostas, cara. Ele respondeu tudo muito bem. Só que essa pergunta aqui, Aguiar. Por que que eu devo colocar você na New Start Line Kids? Pote, porque eu te acompanho faz tempo. Eu te admiro muito. Eu sou um rush. Primeiro rush que você precisa. Um cara que tem a bala, comunicação. Sabe passar a calça certo. Não cair fácil. Ter respeito ao nosso time. Olha aí, cara. Boa resposta. Olha só, rapaziada. O Aguiar é um jogador que vem se destacando bastante. Desde a primeira fase. Até colocou a tag. Eu acho que foi na primeira ou segunda fase. Mas o que mais me impressionou foi agora as perguntas. O jeito que ele respondeu. Ele tem 13 anos e respondeu com uma mentalidade de 18, de 19 anos. Aguiar, cara. Parabéns. Você tá na Line Kids. Você tá na New Start, garoto. Valeu, coach. Obrigado, coach. De nada, meu garoto. Tudo de bom pra você. Vou deixar aí embaixo, rapaziada, na descrição, o Insta do Aguiar. Se ele tiver canal também, vai lá trocar ideia com ele. Vai lá conversar com ele. Aguiar, fica com Deus. Tudo de bom. Que você honra essa camisa. Você vai honrar? Claro, coach. Beleza. Valeu, rapaziada. Valeu, Aguiar. Fiquei com Deus. Valeu. Fiquei com Deus também.